Meus amigos, vou mostrar hoje, agora, esta aqui é umas estaquinhas de leucema, aqui tem uma menor, esta está bem grandinha e esta está um pouco, são três tamanhos, pequena, média e grande. Hoje vou fazer a aramação, vou ancorar o arame aqui no vaso, eu fiz um furinho aqui e vou ancorar o arame no vaso. Assim eu posso aramá-la, quero dar um movimento a esta planta, ela está enorme, então vou aramar e dar um movimento. Queridos amigos, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, por favor. Eu peço, encarecidamente, é necessário para que a gente possa crescer no canal, aprender mais, fazer bons trabalhos. Esta aramação aqui, eu estou aprendendo, é a primeira vez que eu faço este processo. Eu assisti muitos vídeos, porque não é fácil fazer um trabalho que a gente não está acostumada a fazer. Eu vou fazer o meu melhor aqui, dar o movimento que eu quero que ela fique, um moiolos. São aquelas arvorecinhas que parecem um S, elas são moiolos. E eu quero, quero que ela tenha um movimento bom, não posso pegar em nenhum galho, porque senão assim acaba o brotinho e ele não sai um galhinho aqui. Vou aramá-la até o final, até a parte do final, porque eu quero entortá-la toda. Aqui já está, assim, no finalzinho. Vou cortar aqui o arame. Este arame, eu esquentei no fogo, eu temperei o arame. Vou cortar aqui e entortar. Este alicate não é muito bom. Para a gente que faz pela primeira vez, não é fácil. Porque ele precisa ter um galho aqui, nascerá um galho aqui, outro aqui atrás. Vou fazer o possível para que ele fique um moiogue. É as dificuldades da primeira vez. Eu espero que ele não quebre. Mas ele não precisa ser... Ai, quebrou, quebrou. Quebrou a plantinha. Vou enrolar alguma coisa aqui. Ela não é tão resistente. Valeu, Sema. Isso já aprendi. Então, vou deixar ela... Vou fazer uma tração de galho. Vou amarrar aqui. Assim, ela fica melhor. E conforme ela for crescendo, eu mostro para vocês. Vou fazer outros movimentos aqui. Porque aqui, olha, ela rachou um pouquinho. Vou passar pasta cicatrizante e enrolar um pouquinho de... Uma borracha aqui. Quem sabe ela fique melhor e cicatrize. Aí, conforme ela for crescendo, aqui tem um galho. Olha, aqui tem um galhinho na frente. Eu espero que ela saia galhinhos, porque aqui nesta curvatura precisa sair um galho. Para fazer o primeiro patamar. Aqui, precisa sair um outro galho, porque ela virá para trás. Isso faz com que a planta fique com belos patamares. Vou virar assim e fazer outro movimento aqui. Não vou forçar, porque senão ela vai se quebrar. O galhinho aqui já rachou. Vou passar pasta cicatrizante. Para que ela não tenha problema. Aqui. Vou fechar a rachadura. Isso aqui pode dar problema. Apodrecer e... É, pega uma infecção e morre. A planta morre, mas ela está tão bonitinha. Olha, ela cresceu bem. Foi de semente. Foram três sementes, ó. Esta. Todas plantadas ao mesmo tempo. E sempre tem uma que desenvolve mais. Esta ainda está pequena, ó. Cresceu, parou um pouquinho. Esta também, ó. Mas, meus amigos, vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Compartilhem. E se inscrevam, por quê? Assim, vocês recebem todas as notificações. Eu agradeço. Fiquem na paz. E curtam o vídeo de minhas jardinices. Minhas plantas. Plantas é a coisa mais linda, meus amigos. Obrigada. Então, vamos lá.